Você sabe o instalado, você sabe o instalado até bem, o sistema, a disto pioneira da Linux. Neste vídeo ensinarei passo a passo como instalado este grande sistema operacional, o sistema operacional raiz da Linux. Boa tarde, meu nome é Tre, vamos mais a um vídeo para o canal InfoTempo. Iniciando a instalação do Tébia. Iniciar o computador e adicionar as propriedades setáveis com curações para dar parte da parte de seu drive de DVD. Iniciar o DVD do Tébia e reiniciar o computador. Primeiro você vai iniciar o computador e adicionar as propriedades setáveis. Colocar com o drive de DVD com boot prioritário. Aí quando vou reiniciar o computador, quando reiniciar o computador vai reiniciar justamente no DVD do Tébia. Na primeira tela digite Linux 26. Na primeira tela que aparece digite Linux 26. Isto é para que seja iniciada a instalação utilizando o kernel 2.6 da distribuição. ao invés do kernel 2.4. Linux 26. Vai iniciar a instalação a partir do kernel 2.6. Na tela seguinte escolheremos o idioma. Na tela seguinte escolheremos o idioma. Na tela seguinte escolheremos o idioma. Escolha o idioma de sobrevivência. No caso português Brasil. Escolha o layout do teclado. Caso uma mensagem surcha. É hora de configurar manualmente a parte de rede. A mensagem é a seguinte. Sua rede provavelmente não está utilizando o protocolo THCP alternativamente. Alternativamente o servidor THCP pode ser lento ou alguma hardware. E a rede pode não estar funcionando corretamente. Vamos corrigir manualmente esse efeito. Caso chegue essa mensagem. Hora de configurar manualmente a placa e rede. Escolhe a opção configurar rede manualmente. Poder pode escolher também configurar manualmente o teclado mais tarde. Poder pode configurar agora ou deixar para o teclado e continuar a instalação. Tranquilamente. Por que você está utilizando o tipo de opção? Por que você está usando o pro teclado? Por que você está utilizando o som? Por que você está utilizando o teu HTTP na rede? irá utilizar, depois coloca a máscara de rede autorizada, coloca um gateway de sua rede, informa o IP do servidor de TNS, nesse caso utiliza seu próprio sistema, pois mesmo será o saco do ambiente para a solução de TNS, informa o nome dessa máquina que será utilizada, informa o nome do domínio autorizado em rede, depois de resolvido, após ter resolvido o ambiente de rede, vamos continuar a instalação, particionando o disco, vamos ir a partição do disco, escolha a opção, apagar todo o disco, apagador, a opção mais segura, eu recomendo, eu recomendo essa opção, apagar o disco por completo, para poder instalar o terapia, um novo sistema, escolha a opção, escolha a opção, apagar, escolha a opção, apagar todo o disco, para poder instalar o sistema de TNS, cera, 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 cera o disco, cera o disco primeiro, apagar o disco por completo, para poder instalar, instalar o no sistema, escolha a opção, todos os arquivos de uma, todos os arquivos de uma, todos os arquivos de uma única paração, após criar a paração, todos os arquivos de uma única paração, seleciona após isso, finaliza o parcionamento que aparece mutando o disco, finaliza o parcionamento que aparece mutando o disco após tudo seleciona a opção 5 foi criada a partição vamos instalar o sistema, finalmente instalar o sistema instalando o sistema em uma hd escolha a opção sim e avançaremos remove após a instalação remove o dvd e selecione a opção continuar continuaremos a instalação do sistema Tepia em outro vídeo deixe um like, deixe um like, deixe um like e tudo